Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova de agente de polícia da Polícia Civil do Estado de Goiás, prova feita pela Instituto OCP. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui para essa correção. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição e inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber mais conteúdos como esse. Galera, antes da gente começar efetivamente, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem ele ser totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões, ficando assim na frente de 95% dos concorrentes e passando um concurso mais rápido. Vamos lá. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você interpretou, você tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Fica aqui, porque toda a correção vai ser pautada nessas técnicas. Aí, ó, aprendeu a interpretar, vem a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual técnica usar para resolver. E a terceira técnica, pessoal, é a técnica 2080. 20% do nosso curso é na teoria e 80% é no exercício. Só para você ter ideia, o nosso curso teria de MPP. Nós resolvemos mais de 4 mil questões em vídeo com vocês. Aqui você aprende na prática. Chega do método tradicional, que só te dá teoria e nada de exercício. Se você chegar na prova, você não sabe nem por onde começar. Ó, aqui, conseguindo isso, você destrava a sua aprovação. Show de bola? Agora, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeira questão. Você fala, meu Deus, deixa eu sair daqui. Vou deixar só a tela aqui. Tá bom? Deixar só a tela para a gente seguir. Vamos lá, ó. A partir de agora, você sempre que chegar numa questão para resolver, você vai usar o método 250. O que é o método 250? É sublinhar para interpretar. Isso que é o método 250. Sublinhar para interpretar. Como assim sublinhar para interpretar, Renato? Você vai sublinhar o que a questão está pedindo. Sabe-se que todo agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa em nível superior. Graduação completa em nível superior. E que algum agente de polícia de terceira classe efetuará diligências a fim de prender criminosos. Então, considerando o que foi dito, pode-se concluir que... Aí você vira e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. O que a gente te ensina no método MPP? Toda questão que dá o todo e o algum e pede para concluir é uma questão de diagramas lógicos. Tá? Diagramas lógicos. Show de bola? Questãozinha de diagramas lógicos. Aí entra a técnica R, que é o quê? Primeira técnica eu já interpretei, já sei o que tem que fazer. Já sei qual é o assunto. Agora entra a segunda técnica R, que é o que fazer para resolver. Né? O que você faz para resolver? Você faz para resolver o quê? Monta o diagrama, tá? Monta o diagrama. Monta o diagrama. Mas, quando tem todo e algum, tem que pensar em dois casos. Quando tem todo e algum, tem que pensar em dois casos. Beleza? Anota isso aí. Deixe isso anotado. E tudo isso é o passo a passo. Eu separei aqui a próxima, só com isso daqui que a gente precisa. Ó, a gente tem que montar o diagrama. Você sempre tem duas, duas, dois conjuntos, ó. Agente de polícia da terceira classe deve ter graduação completa em nível superior. Então, ó, lembra disso. O primeiro dentro do segundo, ó. Agente de polícia, graduação completa em nível superior. O agente de polícia deve estar dentro da graduação completa de nível superior. Show de bola? Sempre. E aqui ele fala, ó, algum agente de polícia da terceira classe efetuará diligências a fim de prender criminosos. Repara, agente de polícia de terceira classe, esse conjunto já existe aqui, ó. Esse conjunto já existe aqui, ó. Olha o lápis aí. Esse conjunto já existe aqui. Eu vou ter que criar o conjunto de quem efetua diligências a fim de prender criminosos. Esse conjunto da diligência vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai pegar lá no agente e tem que ficar para o lado de fora também, tá bom? Mas, quando eu tenho todo e algum, eu tenho que pensar em dois casos. Esse é o primeiro caso. Eu vou ter que pensar no segundo caso, tá bom? Qual é o segundo caso? Você vai continuar tendo todo o agente nível superior e o diligência vai ficar aqui dentro. Você vai assumir que todo o dirigente tem nível superior. Show de bola? Aí você garante. Porque algumas questões podem jogar uma pegadinha. Agora vamos ver opção por opção. Primeira opção. Há agente de polícia de terceira classe que não tem graduação completa em nível superior. Vamos ver, ó. Há agente de polícia que não tem graduação completa em nível superior. Isso tá errado. Por que isso tá errado, Renato? Por que isso daí tá errado, Renato? Não é borracha não, marca o texto. Por que isso tá errado? Cara, todo agente tem nível superior. Por isso que isso tá errado. Show? Então, resposta não é a letra A. Tira ela. Letra B. Todo indivíduo com graduação completa em nível superior é agente de polícia de terceira classe. Cara, todo mundo que tem superior é agente? Ou seja, o superior tá dentro do agente? Não, ao contrário. Então, essa daqui também tá errada. Vai riscando. Letra B. Todo agente de polícia de terceira classe efetuará diligências a fim de prender criminosos. Cara, todos vão? Não, só alguns. Então, também tá errado. Risca. Tá errado. D. Alguém com graduação completa em nível superior efetuará diligências a fim de prender criminosos. Cara, alguém com graduação completa em nível superior, tá aqui, vai efetuar diligências, com certeza, nos dois casos. Então, qual é o gabarito? O gabarito é a letra D, marca o V da vitória, na letra D, né? O gabarito é a letra D. Marca o V da vitória, sem quiri, quiri, cora, cora, cora. Beleza? Matamos aí. Agora, vamos lá, pra próxima. Próximo, até deixei aqui. Vamos lá. Próximo, ó. Sempre começa a questão usando o método 2.50. Vamos lá? Como é que vai ser o método 2.50, galera? Vem comigo. Ó. Genésio é agente de polícia de terceira classe. Sobre uma das suas atribuições foi feita a afirmação. Ninguém polícia ou zonas impróprias para menores hoje. Sabendo que tal afirmação é falsa, pode-se concluir que... Ai, meu Deus. Galera, isso daí, quando ele fala que tal é falsa, isso daí você pode encarar como negação, uma das saídas. Porque quando tem conectivo, você assume o caso que ele é falso. Nesse caso, não tem conectivo, né? Então, isso daí é a negação do ninguém. Lembrando que... Negação do ninguém. Lembrando que... Ninguém, galera. Ninguém é igual a nenhum. Você faz a ideia do nenhum. Show de bola. Interpretei. Agora, a técnica R. O que eu faço na técnica R, galera? Na técnica R, o que eu vou fazer? Técnica R, o que eu vou fazer? Negação do ninguém, galera. Como é que é a negação do ninguém, família? É a negação do nenhum. É o PEA. É só trocar pelo PEA. Ou seja, você vai pegar aqui o ninguém e vai trocar por alguém do PEA. Pelo menos um existe um ou algum. Nesse caso, ninguém, você vai trocar para alguém. E vai repetir o que tem o restante. Alguém. Então, é alguém policiou zonas impróprias para menores hoje. Letra E. Alguém policiou as zonas impróprias para menores hoje. Letra E. Marco V da vitória. Renato, por que não pode ser a letra A? Porque ele botou só a genésio policiou. Ele falou que é só o genésio. Não. Tem que ser alguém. Beleza? Por isso que não é A. Letters go. Vamos lá. Essa questão aqui foi bem legal na prova. Então, vem comigo. Método 2,50. Foi a questão mais legal da prova. Mas regaça quer dizer mais difícil. É mais bem elaborada, né? Vamos dizer assim, uma questãozinha bacana. Vamos lá. Se João prender infratores em flagrante ou se João efetuar a prisão do infrator por meio de um mandado de autoridade competente, então deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia e judiciária. Além disso, se a pessoa for conduzir a presença da autoridade de polícia e judiciária, então deverá prestar esclarecimento sobre fatos delituosos. Sabe-se que Paulo não foi conduzido à presença da autoridade de polícia e judiciária. Dessa forma, considerada a estrutura lógica e as proposições envolvidas, pode-se concluir que... A questão tem C, então. A questão tem O e pediu para concluir. Logo, é uma questão de argumentação usando os conectivos lógicos, tá? Argumentação. Beleza? Média dos cinquenta interpretei. Agora vem a técnica R. O que diz a técnica R, meus filhos? Técnica R, pessoal, diz que... Técnica R. Técnica R diz que... Tem uma proposição... Coloca, vem todo mundo e resolve. Tem uma proposição simples. Coloca o V e resolve. É isso que ele diz para a gente. Coloca o V e resolve. Show de bola? Como assim coloca o V e resolve? Eu separei aqui, ó. Vamos lá. Quando ele diz aqui para a gente... Paulo não foi conduzido à presença de autoridade de polícia e judiciária. Você vai assumir que tudo isso é verdadeiro. Todas essas proposições são verdadeiras. E vai começar a usar os conectivos lógicos, tá? Em cima da tabuada lógica deles. Botar aqui o C. Aqui tem o O. E aqui tem o O, então. Beleza? Se você quiser botar na letra, também pode. Paulo não foi conduzido à presença. Então, onde estiver conduzido à presença, aqui é verdadeiro. Aqui está escrito. Se a pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia e judiciária. Opa! Olha para cá. Vou botar de outra cor. Essa daqui, ó. A pessoa for conduzida à presença da autoridade de polícia e judiciária. Cara, o Paulo não foi conduzido. Isso é verdadeiro. Logo, aqui é falso. Show? E aqui também, ó. Deverá conduzir a pessoa à presença da autoridade de polícia e judiciária. Então, isso também é falso. Show? Porque o Paulo não foi conduzido. Ele fez essa analogia. Show de bola? Agora, vamos lá. Aqui eu tenho o coletivo centão na parada, nos dois casos. E nesse tipo de questão, no centão, não pode ter a vera ficha, hipótese alguma. Cara, se aqui na frente está falso, algum dia vai ter vera ficha? O que é o que faz dar falso, né? V e F? Não. Então, lá atrás, galera, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tanto faz. Beleza? Porque o resultado já é o quê? Verdadeiro. Maravilha? Agora aqui, a de trás é falsa. Então, toda essa da frente aqui, ela deve ser também falsa. Porque ela deve ser também falsa, Renato. Por quê, galera? Se for verdadeira, vai rolar a vera ficha. Não pode. Só que aqui, ali dentro, eu tenho um conectivo, que é o conectivo OU. Correto? E o OU para dar falso tem que ser o quê? Tudo F da F, né? Então, essa daqui é falsa e essa daqui é falsa também. Foi bola? Essa daqui é falsa. Maravilha? Sabendo disso, é o que dá para garantir, eu vou analisar as opções. Vamos ver a opção aqui. A opção, deixa eu voltar. Opa, voltei, voltei. João, vamos ver aqui. João prendeu Paulo em flagrante, né? João prendeu em fratores em flagrante. Isso é falso. Se isso é falso, ele não prendeu Paulo. Então, letra A está fora. Letra B. João efetou a prisão de Paulo por meio de um mandado da autoridade competente. João efetou a prisão do infrator por meio de um mandado da autoridade competente. Isso é falso. Então, não é essa a resposta. Letra C. Paulo não foi preso em flagrante por João. Ó, o João não prendeu ninguém em flagrante. Então, o Paulo não foi preso em flagrante. Marco veia a vitória em letra C, né? Letra D. Está errada por quê? Paulo deverá prestar esclarecimento sobre fatos delituosos. Nenhum momento está falando sobre isso. Está fora. Não tem nada a ver. Letra E. Paulo não deverá prestar esclarecimento sobre fatos delituosos. Nenhum momento ele está falando nada disso. Então, não tenho que saber nada. Show de bola? Maravilha. Vamos lá. Questão legalzíssima. É só método 250. Bora lá. Vou usar aqui o método 250 nessa bagaça. Show? Vem comigo. Ó. Todos os anagramas da palavra agente e todos os anagramas da palavra polícia, sem acento, foram embaralhados e escritos em uma mesma lista. Ao escolhermos um desses anagramas aleatoriamente, a probabilidade de ser o anagrama da palavra agente está entre... Meu Deus, o problema é de quê? Permutação, né? Pergunta... Deixa eu até melhorar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? O problema está misturando... O problema é de probabilidade, na real. Porque no final fala de probabilidade. Técnica E. Método 50, probabilidade. Agora, a técnica R me diz o quê? Técnica R. Técnica R me diz que... O que é que a técnica R me diz? Técnica R? Vai. Me diz que... Técnica R me diz que... Primeiro, eu tenho que falar... A questão falou de anagramas, né? Para achar a quantidade de anagramas. Isso é permutação. Primeiro eu vou achar permutação. E depois calcular, literalmente, né? Eu tenho que achar o da polio do agente sobre o total. Calcular a probabilidade, tá? Caso normal de probabilidade. Calcular a probabilidade. Caso normal, tá? Simbora. Vou fazer aqui minha divisória para ficar legal. Para a gente meter bala. Vamos lá. Aqui comigo, família. Vem comigo, ó. Eu tenho a palavra agente, né? E tenho a palavra polícia, né? Agente, galera. Vou achar os anagramas aqui. O total de agentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tenho 6 letras no total. E tem a letra E, que se repete 2 vezes. A letra E repete 2 vezes. Como é que vai ficar a quantidade de anagramas? Por quê? Falou anagrama e permutação, coloco fatorial. Se tem repetição, você separa o total. E quem está repetindo... O total sempre fica em cima. 6 fatorial. E o resto fica embaixo. 2 fatorial. Show? Aí você vai abrir 6 fatorial até aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vai até o 2 fatorial. Sobre 2 fatorial. Tuf, tuf. Então, essa conta fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Não faça essa conta. Já vai entender o porquê. Agora, vamos para a polícia. Polícia. Qual o total de letras que eu tenho? Total são 7 letras. E a letra E se repete 2 vezes. Então, vou fazer a mesma coisa que lá em cima. Vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial. Como é que fica? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial. Tuf, tuf. Isso daí fica 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Beleza? Agora, a probabilidade de ser um anagrama da palavra agente é o quê? A probabilidade de ser da agente. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Agente. Agente é o quê? Está aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Agente é isso. E o total? O total é a soma, porque eles juntaram. Então, o total vai ser o da polícia. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Mais o agente. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Show de bola? E aí, galera? Olha aqui a maldade. Por que eu não fiz essa conta? De repente, tu fez. Nada contra. Cara, isso daqui... Pensa comigo. Se eu falar para você, tu não vai entender. Mas repara. Essas duas partes aqui... Elas são iguais. Então, aqui é como se fosse x e x. Então, você teria 7x mais 1x, correto? 7x mais 1x, isso daí dá 8x. Ou seja, essa conta aqui é nada mais ou nada menos que 8 vezes esse x, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu fiz isso para você ver melhor. Beleza? Se eu chamar para você ver melhor, x e x. 7x mais 1x dá 8x. Só que o x aqui, na real, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Para você ver melhor. Eu não tenho que fazer a conta. E agora, o que você vai fazer, família? O que você vai fazer agora? Você vai cancelar esse 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. E vai ficar com... Vamos lá. Vai ficar com... 1 oitavo. E aí, tem que passar para a porcentagem. Para passar isso para a porcentagem, é só multiplicar por 100%. Você vai fazer 100 divididos por 8. Isso daí vai dar 12,5%. Qual o gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. Show de bola? Marca o V da vitória, letra A. Maravilha? 12,5% é a letra A. Show? Questão legal, né? A gente fazer é trabalhosa. Bora lá. Fazer mais uma. Vamos? Ó, legal essa daqui também, ó. Método 2,50. Bora lá. Simbora. Let's Clash. Para o exercício de tiro, certo agente de polícia estabeleceu que faria a sequência de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q, de munições, disponível, decidiu que após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior. Até que na última sequência de exatamente 3 disparos, esgote-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade Q é igual a A, vai ser, meu Deus, o problema é de quê? Cara, não está dando 3 tiros a menos? Ou seja, está sempre diminuindo 3. Então, temos um problema de progressão aritmética, a famosa PA. É, 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 é. Olha aí que legal. Técnica R diz o quê? O que diz a técnica R, família? Técnica R diz o quê para a gente? Técnica R fala o quê para a gente? Ela diz que, nesse caso, cara, é melhor fazer na mão, faz na mão, faz na mão. Precisa nem usar as fórmulas que tu decorou, tudo bem que a gente ensina sem, né? Mas, você vai botar aqui 21. Vai sempre tirando 3, né? Então, ó, menos 3, 18. Vai fazendo isso até 3. Menos 3, 15. Menos 3, 12. Menos 3, 9. Menos 3, 6. Menos 3, 3, né? O que eu fiz aqui? Eu vim sempre tirando 3, até chegando 3, ó. Tira 3, né? Porque isso é uma PA. A PA, ela pode estar somando ou diminuindo o mesmo número, né? Tira 3. Tira 3. E... Tira 3. Foi bom? Agora, ele quer o quê, né? O quê, galera? Ele vai ser a soma disso tudo aí, né? O quê, na real, faz na mão, né? Vai ser a soma disso tudo, ó. Faz aqui, ó. O quê? 21, 18, 15, 12, 9, 6 e 3. Só somar. Isso vai ser o quê? Soma. Ó, 1 mais 8, 9. Mais 5, 9 mais 5, 14, 16, né? 16 mais 6, 22, mais 9, 31. 31 mais 3, 34, né? Aí já dá até pra matar, né? Mais 3, 5, 6, 7, 8, 84. Então, esse é o valor do quê? Show de bola? O valor do quê é? 80 e 4. Maravilha. Qual o gabarito? Letra B de bola. Marco vira vitória. Zero trauma, zero trauma, zero trauma, zero trauma, família. Zero trauma, né? E assim, cara, questão, prova legal, né? Duas questões mais trabalhosas, outras três bem mais tranquilas, né? E se você, cara, não mandou bem nessa prova, vamos mudar essa bagaça. Vamos ou não vamos mudar isso? Vamos lá mudar isso? A gente precisa mudar isso daí. E se você quer ter os mesmos resultados que a Miriam teve, chegar no mesmo patamar da Miriam, eu tenho um convite pra você, tá? Olha o que aconteceu com a Miriam. Eu investi no curso 3 de MPP e o retorno que eu tive foi garantir um salário de 10 mil reais. Vale muito a pena. Miriam, aluna do curso 3 de MPP. E ele tá com as matrículas abertas. O que você vai ter no curso 3 de MPP? Primeiro, ele te prepara pra qualquer concurso da área policial, da área de tribunal, qualquer tribunal, TRT, TJ, qualquer concurso policial, PM, Polícia Civil, qualquer um, ele vai te preparar PF, PRF, pra área fiscal, área do magistério é o curso completo pra você não gastar mais dinheiro e ter acesso à 3 do método do MPP e ter o mesmo resultado que a Miriam teve, tá? Ó, o que você vai ter? Você vai ter um curso de matemática básica, porque ele te leva do zero ao gabarito em menos de 6 meses, tá bom? Curso de matemática básica. Você vai ter um curso de matemática pra concurso completo. Curso de raciocínio lógico completo pra concursos. Curso de matemática financeira completo pra concursos. Curso de estatística completo pra concursos. E além disso, você tem PDF de acompanhamento das aulas, pra você baixar, estudo dirigido, são exercícios, acabou por assunto, né? Tem conjuntos, além de ter mais de 4 mil questões resolvidas em vídeo por nós, tem os PDFs, tá? E o estudo dirigido se encaixa nisso. São exercícios resolvidos, uma lista de exercícios resolvidos em PDF com todo o método pra você, além dos vídeos, das questões em vídeo, ter também mais questões aí, tá? Você vai ter suporte na dúvida abaixo de cada aula e vai ter rota de estudos personalizada de acordo com o seu edital na comunidade de alunos no WhatsApp. Como é que funciona? O curso te prepara pra qualquer concurso. Você vai fazer o PCGO, você vai mandar, ó, quero fazer esse concurso. A gente vai montar a tua rota de estudos personalizada pra você sair do zero e gabaritar só seguir aquilo ali, tá? Um passo a passo pra você fazer isso. E além disso, você vai ter mais 7 bônus, que eu posso destacar entre eles, um bônus com todos os nossos cursos de exercícios das principais bancas, com mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo. A OCP, FGV, FCC, SEBRASP, tudo. E além disso, você deve estar perguntando, quanto é que vai custar isso tudo? Cara, se eu somar tudo que tem, todos os bônus, o teu investimento seria de R$4.900. Mas se você comprar hoje, nesse momento que eu tô lançando esse vídeo, seu investimento vai ser de apenas R$12,72,09 ou R$6,97 à vista. Faz uma coisa. E além mais disso, quanto tempo de acesso? Um ano de acesso. Mas se você comprar hoje, tá? Você vai ter dois anos de acesso pelo preço de um. Essa é a surpresa, tá bom? Então faz uma coisa. Manda mensagem, quero tríade, pro Júlio, nesse WhatsApp, que ele vai te mandar o link pra você comprar. Manda. Manda que eu tô te aguardando. Show de bola? Maravilha. Família, então, ó, essa foi a correção. Se você não aguenta mais mandar mal nas provas, chegou a hora de mudar. Porque pra passar no concurso, você precisa. Manda bem no raciocínio lógico. Você viu que tendo um método, você consegue desenvolver. Valeu? Um grande abraço. Se tu chegou até aqui, nos parabéns. Te vejo nas aulas do curso de MPP. Mas corre, porque as matrículas estão abertas hoje. Amanhã não vão estar. Então, você vai ter que esperar a próxima turma. Então, corre, porque tá acabando o teu tempo. Show de bola? Olha só. Outra coisa. Curtiu esse vídeo? Então, já deixa o teu like aí. E se tu não tá inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Ative as notificações pra ter mais conteúdos como esse. Um grande beijo. Até as aulas do curso de MPP. Valeu, família. Tamo junto. Opa, vai. Show. Valeu, família. Tamo junto.